E aí galera do Youtube, tudo beleza com vocês? JP falando do canal Predadores Gamers galera E dessa vez trazendo aqui mais um jogo de PS1 pessoal O jogo que eu escolhi pra gente foi Bayblade Let It Rip Mas antes de continuarmos, aqueles velhos avisos Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ativa o sininho que é pra não perder nada Compartilha o vídeo nas redes sociais pessoal Toda semana temos vídeos novos pessoal E sempre novidades aqui no canal Jogos mais antigos, jogos mais novos, como sempre pessoal Então sem mais dialogas, bora pra intro Então de volta pessoal Vamos aqui continuar com Bayblade Let It Rip Um jogo bem legal Algumas informações Ele foi lançado em 5 de dezembro de 2002 Pela Crave Entertainment Para a plataforma única do PS1 Bem, o que falar sobre o que tem de diferencial nesse Bayblade A segunda opção pessoal Eu trouxe aqui pra vocês Se vocês podem perceber, puderem lembrar Eu trouxe aqui pra vocês O Bayblade Burst Que era um jogo da Play Store De Bayblade e tudo mais E ele tinha o seguinte Eu tinha até explicado Que no Bayblade Burst Você não poderia controlar o lado Pra onde ia a sua Bayblade Você simplesmente apenas jogava Usava as coisas no momento certo Já nesse daqui não Nesse você cria um personagem Como vocês podem ver Garoto ou garota Você coloca seu nome Apelido Como quiser Como eu estou mostrando aqui pra vocês Ele por ser um jogo de PS1 É bem levinho Você escolhe logo de início Entre o Dragon S ou a Dranser S Tanto faz E esse jogo Ele já vem com todos os personagens desbloqueados Aí você vai me perguntar Então o que O que joga Quer dizer Qual a finalidade do jogo Já que ele já vem todo desbloqueado Simples Você enfrentando os campeonatos Esses torneios Ganhando dinheiro E melhorando sua Bayblade Com isso você também vai ganhando Feras Beat Que você pode equipar nela Ou seja Ela pode ter mais de uma Fera Beat E isso é bem legal Né pessoal Então O objetivo desse jogo É simplesmente Único e exclusivamente Torneios Ele não tem um modo história Onde você tem que ir zerando Mostrei aqui no Free Battle Pra vocês Olha Como vocês podem ver Tyson Aqui é o personagem Que você cria Já vem Robert Tala Michael Lee Das equipes A única equipe que está completa aqui É a inicial Vocês podem ver Ray Max Kai E Tyson As outras equipes Só tem os líderes De cada uma delas Então O objetivo único Exclusivamente Do jogo É fazer você Deixa eu botar aqui Uma luta Seria você Como é que eu posso dizer Deixa eu colocar esses dois Aqui pra lutar Tudo mais Sim Como eu ia dizendo É a única Exclusivamente Participar de campeonatos Ganhando dinheiro Ganhando dinheiro Com isso Melhorando sua Beyblade E tudo mais Comprando outras peças Única Exclusivamente Campeonatos Pessoal Vamos aqui Aqui você pode controlar O lado que ela vai Mas não se engane Apesar de você controlar O lado Olha Tá vendo Ela Você consegue Às vezes Perder o controle Com muita facilidade Até porque Um dos fatores principais Desse jogo É a arena Que é muito pequena Então você tem que ter Um ótimo controle Para não perder Pessoal Aí ó Ótimo O objetivo É você dar dois Out of Stadium No seu oponente Porque aí ganha Duas medalhas de ouro E com isso Vence o round Quanto maior o número De giros Ou seja Quanto maior o life Em cima Mais rápido Ela vai girar E mais tempo Ela vai durar Girando Mas em compensação Ela vai ficar Mais difícil De você controlá-la Ó Ele usou A fera beat dele A fera beat dele Essa está sendo Uma luta disputada De novo Ele usou A fera beat dele Acho que dessa vez Ele vai fazer A minha Parada de girar É Onde usou de novo Ótimo A minha A minha parou A minha parou De girar Ele errou O ataque Mas com isso Ele ganhou Uma medalha De prata Ou seja Ele vai precisar De duas De prata Para ter uma De ouro E consecutivamente Ganhar Então Se ele me jogar Para fora Fazer parar De girar Ele já vai Vencer Essa partida Ah Acabei jogando Ele para fora Ótimo Com isso Já que eu ganhei Duas de ouro Eu venço A rodada Então Esse é o estilo De jogo Do Beyblade Você usa A fera beat De acordo Com o botão Dela Vou explicar Para vocês Porque você Precisa conseguir 25 de combate Né Esses pontos De combate É quando Os Beyblades Ficam se batendo Ó Como vocês Podem ver Ali ó O Grifolion Do Robert É no bola Que ele lança A fera beat Enquanto Do Tyson Ali Como vocês Podem ver Do lado De cima É no bola Também Dependendo Do personagem Ele muda Né Deixa eu ver Aqui Vou mudar Aqui Vou escolher O Michael Pronto Vamos Vamos ver Mais uma luta Para vocês Verem Como é Mais uma Partida De Beyblade É um jogo Muito bom Leve A jogabilidade Deira tranquila Uma coisa Que eu acho Que poderia ser Melhor É se A arena Fosse um Pouquinho Maior Né Eu acho Que seria Mais legal Mas tudo Bem Não deixa Que são Ótimo Jogo Droga Sai Essa eu perdi Como vocês Podem perceber Mesmo a arena Sendo pequena Ela tem Três locais Para escapar Então Se você não Tomar cuidado Você perde Assim muito rápido É Compensação Como eu mesmo Disse A jogabilidade Dele é muito Boa E o que O torna Um jogo Bem tranquilo Bem simples De se jogar Acho que Dá para ir Mais uma Partida Aqui Só para Mostrar A vocês Eu vou Com o personagem Que a gente Cria Aqui Deixa eu pegar Pronto Vou pegar Aqui o max E vamos lá Assim a gente Encerra Com chave De ouro Né Bem Durante isso Pessoal Agradeço A todos Aí Todos os inscritos E como Eu ia dizendo Né Eu sempre Gosto de Ressaltar As coisas Aqui você pode Escolher O estilo Dela Se vai ser Sharp No bola Ou no flat Que é no X Esse é um vídeo De um jogo Que eu acho Que Jogo Entre aspas Também baseado Em anime Que eu acho Que muita gente Deve ter assistido Bayblade Quem não assistiu Assista Porque eu recomendo É um ótimo anime Viu pessoal Então vamos lá Eu escolhi o X Direto pra fora Mas deu mais Missa Então Quando se dá Missa De ganha Uma medalha Acho que seria Se não me engano De bronze Pelo formato Ali Né Mas tudo bem Vamos ver aqui Acho que ele não vai conseguir Controlar dele Opa Olha Eu esqueço Que o estilo De Beyblade Do Max É muito Defensiva A Beyblade dele Pra quem assistiu Anime Vai saber É uma Beyblade Muito defensiva Ou seja Ficar encarando Ele é muito Complicado Você vencer Assim Mas vamos lá Bom pessoal Esse é o estilo De jogo Do Beyblade Né Vocês viram Que a jogabilidade Dele é bem Tranquila Você não tem Muito com o que Se preocupar Só basta você Ter um pouco De prática E treinando E É um ótimo jogo Né Diga-se de passagem Se você quer um jogo Para emulador Do PS1 Eu recomendo Beyblade Então o link Vai estar Na descrição Do vídeo Junto com O emulador Pessoal Meu Muito obrigado A todos Pessoal Tchau Tchau E até a próxima